Minha paixão está no peito, neste meu jeito de olhar Essa cidade lá embaixo, aqui no Moro, sabia? A beleza dessa gente, esse rio faz espelhar Dá pra nascer lugar no mundo, lugar melhor de se morar Mas é preciso voltar a crescer, Porto Alegre que eu sempre quis Uma cidade que volta a ser orgulhosa Meu país, na tristeza mais alegria Com moinhos e vento em corra No centro a rua da praia, tem praia na serraria O povo seguro e feliz, o nome mesmo já diz O povo alegre voltando a sorrir, a cidade cansou de esperar Oh, 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 quero anis Oh, 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 quero um ano Oh, 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 demorou Com eles não me engano Oh, 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 demorou Com eles não me engano Oh, 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 demorou Oh, 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 mix em mano Oh, 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 quero mix Oh, 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 quero mano Oh, 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 demorou Com eles não me engano Oh, 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 quero Onyx Oh, 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 quero mano Oh, 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 demorou Com eles não me engano Oh, 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 quero Onyx Oh, 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 quero mano Oh, 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 demorou Com eles não me engano Oh, 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 quero diz Oh, 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 quero mano Oh, 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 demorou Com eles não me engano Minha paixão está no peito Neste meu jeito de olhar Esta cidade lá embaixo Aqui no povo sabe A beleza dessa gente Esse rio faz espelhar Pra nascer lugar no mundo O lugar melhor de se morar Mas é preciso voltar a crescer Porto Alegre que eu sempre quis Uma cidade que volta a ser Porto Alegre A cidade cansou de esperar Oh, 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 quero diz Oh, 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 quero mano Oh, 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 demorou Com eles não me engano Oh, 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 demorou Oh, 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 demorou Com eles não me engano Oh, 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 demorou Oh, quero anis, oh, quero mano Oh, demorou com eles não me engano Amém.